Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Marcela aqui. Será que vamos ter um novo concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Então vamos fazer um bate-papo sobre o assunto. Chega a mais. Pessoal, o secretário tomou posse, o novo secretário da Polícia Civil do Rio, tomou posse e falou a respeito dos novos concursos, tem interesse em novos concursos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o último concurso da PSERG está vigente, está rolando ainda, inclusive teve aumento no número de vagas. E o delegado José Renato Torres tomou posse no dia 2, nesta segunda-feira, a gravação desse vídeo. Durante a cerimônia, ele prometeu a realização de um novo concurso da PSERG. Vamos aguardar, vamos ver, né pessoal? Aí falou assim, a Polícia Civil precisa ser referência em todo o Brasil. A segurança pública a nível nacional passa por diversos problemas. O Rio merece uma polícia una e indefensável, em defesa do interesse público, ele afirmou. Então ele falou que não faltará recurso e que agentes que praticarem crimes serão punidos. É isso aí, né? Ele pode ajudar a conquistar mais convocações de aprovados do concurso PSERG, que é o mais viável. É o mais viável, sempre tem aquela turma ali que ficou abaixo ali do número das vagas imediatas, que é o famoso cadastro de reserva. E trabalhar em um novo edital para a recomposição dos quadros da corporação. Bom, a gente sabe que a área de segurança pública é uma área que tem uma rotatividade considerável, porque é uma profissão, né pessoal, que envolve questão psicológica, né, desgastes. Então é, enfim. Bom, vamos aguardar, vamos ver no que vai dar isso aí, beleza? Você acredita que vai ter um novo concurso? Tendo em vista que o último concurso da PSERG foram há anos... Foi assim, em 2021, mas em 2021 demorou para sair, né, o edital. Mas você acredita que vai sair um novo edital? Vamos aguardar, pessoal. O novo secretário, ele é servidor público há mais de 30 anos, então tem experiência, sabe no que está falando. Né? Bom, vamos aguardar. O concurso da PSERG é um concurso muito procurado, a galera gosta muito, o pessoal quer muito. Ah, eu já devo estudar? Não, gente. Agora não, né? Recomendo você pegar os concursos alternativos, que está saindo o edital atrás do edital. Vamos ter aí alguns concursos interessantes para o ano já de 2024, que eu recomendo você já estar de olho. Vamos ter alguns concursos dos bombeiros aí para oficiais. Vamos visar o presente, pessoal. Vamos visar o presente, certo? Vamos visar o presente, que é a melhor coisa, a melhor coisa a se fazer no momento, tá? É isso aí que eu tenho para dizer. Bons estudos. Até a próxima. A gente vai se vendo aí, tá, gente? E é isso. Deixe seu like nos comentários. Espero ter aí te ajudado. Os melhores materiais de estudos, link na descrição dos seguintes comentários. Só pegar o seu para você estudar com qualidade. E fico por aqui, pessoal. Vou nessa. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo, deixe aí os seus comentários. Até o próximo encontro, a gente se vê. Fico por aqui. Eu fui. Tchau.